Como que faz a oraçãozinha? A noite, obrigado por você. Amém. Amém. Tá encurtando cada hora a mais a cara de vergonha. E aí, minha gente, estamos indo no Shop. Esse tá o Shop Sense. A gente tá indo lá, dar uma volta e fazer o Daniel ver dinossauros. Dossauros. Você que vai ver o dinossauro, filho? Dois dinossauros. Dois dinossauros. Como que é o tamanho do dinossauro? Bem grandão. Bem grandão. Vamos ver o dinossauro bem grandão. Olha o dinossauro, neném. Filho, dinossauro. Ele vai me morder, filho. Não? Olha o presente do neném. Que lindo o presente do neném. A gente tá na loja da Melissa. Muito lindo. Ali, a gente vai lá tirar foto do urso. Mais um dinossauro, neném. Mais um dinossauro, neném. Ele mexe a asa. É o pterossauro. É pterossauro. Ah, tá. É o pterossauro. Power Ranger. Ensina a gente todas essas coisas. Pterossauro. Olha o tamanho dessa loja da Cacau Show. Que linda. Não. Cacau. Não. 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 Vem cá, me dá um beijo 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 Tá feliz, filho? Vem cá, me dá um beijo 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 A tia pulou e o nenê caiu A tia pulou e o nenê caiu, mas a tia ficou como? A tia ficou torto A tia caiu na piscina E a tia ficou como? Ficou entalado A tia, a tia ficou entalado? E quem ajudou? E quem ajudou a tia? A tia ajudou? A tia, a tia, a tia, vai לאыл... O que é isso?